Hoje pela manhã o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, recebeu os profissionais da imprensa para um café da manhã. Rogério Cruz apresentou um balanço, fez um balanço das ações da prefeitura em 2023 e destacou os avanços da administração. Garantiu que obras serão entregues ainda este ano, como a do BRT, que está em fase final de execução. Destacou os novos ônibus e as melhorias na educação. Ainda durante o evento, Rogério Cruz lançou uma plataforma online com todos os dados e informações sobre ações da gestão municipal, que será atualizada em tempo real para o cidadão.